Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima, de volta com mais um vídeo, dessa vez uma questão caída na infom, a última prova da escola de formação de oficiais da Marinha Mercante. Ele fala o seguinte, olha, sejam P e Q as raízes da equação X ao quadrado menos 2X mais K igual a zero, em que K é um número real diferente de zero. Se 1 sobre P2 mais 1 sobre P2 igual a 6, então o produto dos possíveis valores de K é... Bom, antigamente a gente dava um tratamento a esse tipo de questão, né? Como chamando de relações entre coeficientes e raízes da equação do segundo grau, porque essa equação é uma equação do segundo grau, né? Muito bem. Então, a gente trabalhava com soma e produto, né? Das raízes. Ou seja, se P e Q são as raízes da equação, eu posso achar a soma das raízes, P mais Q. Que vai ser igual a quem? A menos B, 2 sobre o A, que é 1. Então vai dar 2. E o produto... PQ, PQ, C sobre A. Então vai dar K. P mais Q igual a 2 e PQ igual a K. Bom, agora eu venho para cá. Olha, 1 sobre P2 mais 1 sobre Q2, reduzindo ao mesmo denominador, o MC vai ser o produto. P ao quadrado, que multiplica Q ao quadrado. Aqui eu vou multiplicar por Q2. E aqui eu vou multiplicar por P2. Então P2 mais Q2 sobre P2Q2 igual a 6. Muito bem. Bom, repara, P2Q2 eu tenho. Vai ser K ao quadrado. Eu não tenho a soma dos quadrados de P e Q. Então, essa equação aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Isso vai me dar P mais Q ao quadrado. E isso é igual a 2 ao quadrado. Desenvolvendo isso aí, você vai encontrar P2 mais 2PQ. Produto total. Mais Q2. Isso é igual a 4. Passando 2PQ para o outro lado, Você fica com P2 mais Q2 igual a 4 menos 2 vezes o produto. Menos 2PQ. Só que PQ é K, né? Então isso aqui vai dar 2K. Ó. Então agora você pode fazer o seguinte. Vamos substituir. Quem é P2 mais Q2? É o 4 menos 2K. E quem é P2Q2? P2Q2 é esse K ao quadrado. K ao quadrado. Isso é igual a 6. Aí nós vamos ter 6K ao quadrado. Passando todo mundo para o outro lado. Mais 2K menos 4 igual a 0. Se você quiser, divide toda essa equação por 2. 3K ao quadrado mais K menos 2 igual a 0. Como ele pede o produto dos possíveis valores de K, eu nem preciso achar esses valores, né? Eu vou fazer o produto direto aqui, ó. Quem é o produto? É o termo independente. 3K menos 2 sobre o A que é 3. Então, menos 2 terços, perdão. O que vai lhe dar a opção letra B de bola. Tá legal? Então, pessoal, deixa lá o seu comentário, sua crítica, suas sugestões. Até o nosso próximo vídeo. O que vai lhe dar a opção letra B de bola.